Senhor Presidente, queria em primeiro lugar dizer que o texto atual do número 2 foi votado em 97 por todos os partidos à exceção do CDS, incluindo nisto naturalmente o PSD, aliás em boa parte ele resulta de uma proposta que resultou do debate feita pelo deputado do PSD, deputado Calvão da Silva, e portanto que mantinha o imperialismo, o colonialismo e todas as outras questões, incluindo aquelas que o PSD agora propõe eliminar. Depois em 2004 o PSD apresentou em conjunto com o CDS a proposta do CDS e portanto era uma proposta diferente, é aquela que o CDS hoje apresenta e que em 2004 foi perfilhada pelo PSD. Nós vemos como positivo que o PSD tenha mantido uma parte daquilo que em 2004 propunha eliminar, já não vemos como positivo o resto da eliminação pelas razões que procurarei explicitar. Em primeiro lugar, uma pequena nota para dizer, sem querer fazer qualquer processo de intenção, respondendo ao apelo do deputado Marques Guedes sobre a retirada da palavra domínio, o certo é que quando se introduz, da mesma forma de quando se retira uma expressão da Constituição, algum sentido se há de querer obter com isso. Eu gostava muito de perceber qual é a vantagem para a nossa Constituição de retirar esta expressão domínio, que me parece até estar bem enquadrada na sequência das várias expressões e conceitos que aqui estão enumerados no artigo 7º. Mas enfim, é uma matéria que certamente podemos ainda continuar a debater. Quanto à questão do desarmamento geral, bom, vamos lá ver. Dizer que hoje já não é preciso referir o desarmamento geral, porque hoje o problema está colocado, não com a relação entre Estados, mas com a relação com o combate ao terrorismo, é no mínimo simplificar demasiado a realidade. Em primeiro lugar, porque ninguém defende com base no texto da Constituição que se faça um desarmamento geral deixando os terroristas com armas. Isso é um absurdo e ninguém propõe que mantendo-se deste texto da Constituição seja esta a postura dos Estados. Portanto, esse argumento por absurdo não tem qualquer sentido. Depois, a Constituição diz, estabelece o princípio de que Portugal deve preconizar o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Portanto, não é assim uma coisa sem atender à realidade concreta do mundo e à realidade das relações entre os países e à segurança que é preciso ter neste desarmamento geral. E eu acho que isto é muito adequado e que mantém plena atualidade nos dias de hoje e plena atualidade na situação que estamos a viver. Até porque, deixando agora um pouco de parte a questão do combate ao terrorismo, dizer que hoje não há problemas de tensão entre vários países, não estou a falar especificamente nas ações da NATO, dos Estados Unidos e da América, não falemos agora desses exemplos em concreto, mas tensões fronteiriças, com escaladas militares, de compra de mais armamento em vários países e regiões do nosso planeta, é não estar bem a ver a realidade. E, portanto, independentemente do que se pensa até, eu até diria assim, em relação à questão dos blocos politico-militares, é muito importante que a Constituição continue a prever um desarmamento geral, simultâneo e controlado, que é uma questão autónoma em relação à questão dos blocos politico-militares. Bom, queria ainda referir-me agora à questão, em concreto, dos blocos politico-militares. Eu acho que a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia na apresentação da proposta do CDS foi muito esclarecedora. Porque esta intervenção disse o seguinte, espero, acho que não vou deturpar as palavras que aqui foram ditas. É preciso retirar esta questão da dissolução dos blocos politico-militares da Constituição, porque há um consenso constitucional que determina que eles devem existir. Isto é, aquilo que é o consenso PS, PS, D, CDS, é um consenso constitucional. Aquilo que está escrito na Constituição é que está a mais, porque está em violação do consenso PS, D, PS, D, CDS determinaram. E isto leva-nos a uma outra questão. Eu não estou agora aqui a discutir... O Sr. Deputado Dilhame Silva diz que é um consenso constitucional sucedâneo. Não é sucedâneo, é um consenso político inconstitucional, como é a política que ao longo destes anos tem feito uma prática contrária... Tem feito uma prática contrária... Eu tenho tempo, não estou com pressa. Tem feito uma prática contrária àquilo que a Constituição estabelece. E esta intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia disse exatamente isso e eu saúdo pela sua clareza. Isto é, é preciso alterar a Constituição porque a política, diz o Sr. Deputado Telmo Correia, que nós temos feito é contrária a ela e nós queremos que deixe de ser contrária a ela e que passe a ser a favor da Constituição, alterando para isso a Constituição. O problema, Srs. Deputados, é que, de facto, isto é uma confissão de que ao longo destes anos a política externa portuguesa tem sido seguida com princípios contrários àqueles que estão estabelecidos na Constituição. E isso é uma questão fundamental que tem de ser debatida neste artigo 7º também. E é essa assunção que aqui é feita pela voz do CDS, mas certamente aceito pelo PS e pelo PSD, que é especialmente grave e que, aliás, vem reforçar a nossa convicção de que esta questão dos blocos político-militares deve permanecer na Constituição. Depois, dizem outros Srs. Deputados, que já não é necessário esta referência porque isto visava o tempo da Guerra Fria. Havia dois blocos, portanto era preciso dissolver ambos para pôr fim à Guerra Fria, para se ultrapassar esse clima de tensão, etc. Tendo desaparecido um, que do ponto de vista político-militar foi derrotado, então a questão já não se punha porque só há um, logo não há tensão, logo não é preciso esta referência na Constituição. Ora, o problema não é esse. Quando a Constituição fala nos blocos político-militares, ela não se singe a referir-se à realidade da Guerra Fria, embora tenha sido esse o contexto em que originariamente ela foi elaborada. É que um bloco político-militar não é a mesma coisa que uma organização internacional para qualquer outro fim. É uma organização que tem fins político-militares, naturalmente, mas em que não há uma participação igual de todos os países-membros. Porque nós vemos o que é que é o fundamental do bloco político-militar que é hoje a NATO. Aliás, bem expresso no facto de haver organizações observadoras hoje, que são de outros contextos que não têm nada a ver com o Atlântico, ainda agora referidas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. É a preponderância dos Estados Unidos da América e a agregação, à volta da preponderância político-militar dos Estados Unidos da América, daqueles países cujos governos se juntam a esse tipo de política e a esse tipo de visão daquilo que deve ser o concerto das nações internacionais. E, portanto, isso justifica plenamente a manutenção desta referência. Hoje só há um bloco político-militar. Não sabemos se no futuro a evolução da política internacional levará ao caminho da existência de outros. O que nós desejamos é que não exista nenhum. E que as relações político-militares entre os Estados se façam em condições de igualdade. Aliás, o facto de existirem blocos político-militares é até uma contradição com o princípio constitucional que também está aqui neste número do estabelecimento de um sistema de segurança coletiva. Porque um sistema de segurança coletiva não pode assentar na preponderância de uns Estados em relação a outros. Tem que assentar numa participação entre iguais. E esse sistema de segurança coletiva é a organização das Nações Unidas, não é a NATO. Por muito que os apoiantes da NATO queiram transformar a NATO na verdadeira organização das Nações Unidas relegando para o segundo plano a Carta das Nações Unidas e os seus princípios. Depois é preciso também referir a intervenção e quero ainda lembrar o seguinte é que nós apoiámos esta formulação quando existiam dois blocos político-militares. Não a defendemos agora porque apenas existe um e porque o outro já desapareceu. E isso é muito importante ser referido porque contextualiza bem a nossa posição em relação a esta norma. Depois uma outra referência ainda em relação à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas. Bom, a NATO deixou de ser um bloco político-militar. Então o que é que é? É uma agremiação internacional de reflexão? É uma organização internacional de paz e cooperação? Então, mas isso não existe já não existem já as Nações Unidas? A Organização de Segurança e Cooperação na Europa? Um conjunto de outras organizações? Então a NATO o que é? Deixou de ser um bloco político-militar? O que eu não percebi da intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas é se a posição do PS é isto deve manter-se porque a NATO já não é ou se é isto deve sair porque a NATO já não é. Esperemos que ao menos, com toda a perversão dessa sua concepção em relação à NATO, seja deve manter-se. Porque aí pelo menos mantemos no texto constitucional uma norma que é essencial. Uma referência ainda à questão do colonialismo. Penso que já foi referida aqui e queria subscrever. É evidente que é muitíssimo importante para a constituição de um país que foi colonizador manter esta referência. e que qualquer sinal em sentido contrário pode ter entendimentos negativos que eu acho que devemos evitar a todo custo e que, portanto, justificam a manutenção da expressão colonialismo. E mais, podemos agora, enfim, no outro plano de discussão, discutir se há hoje ou não novas formas de colonialismo que justificam elas também a manutenção desta expressão na Constituição, como nós julgamos que justificam. Em relação às propostas do Partido Ecologista aos Verdes, são propostas que procuraremos considerar que têm princípios bastante positivos e que procuraremos considerar a nossa reflexão, guardando para depois um posicionamento de votação mais concreto.